Este é o canal do Vovô Moleque! E hoje nós vamos falar sobre Muppet Babies! No tempo do Vovô! Ah, no meu tempo já existia o Muppet Babies, sim! Só que eles passavam na televisão quando os meus filhos eram bem pequenininhos e eles adoravam essa turminha de nenéns fantásticos! E separamos uma seleção dos 10 personagens mais legais de Muppet Babies! E eu duvido que alguém aqui vai acertar todos os 10! Eu que quero ver! Atenção, Vovô! Número 10! E vamos começar com um dos cientistas da turminha dos Muppet Babies! Ele só fala mimimi, mimimi, mimimi! Esse tá facinho, né? É o Biker, pessoal! Mesmo sem saber falar, a gente entende tudinho o que ele quer dizer, né, turminha? Número 9! Em nono lugar, outro cientista dessa turminha, que desde neném já era muito do sabichão! Já sabem? Isso mesmo, ao Dr. Bansen! Tava na cara que ele viraria um grande cientista quando crescesse! Muito bem! Número 8! Chegou a hora do mais maluquinho dos Muppet Babies! A dica é que ele toca a bateria! Já posso falar, né? É o animal! Eu acho o animal o personagem mais engraçado dos Muppets! E vocês, pessoal, também acham? Número 7! Número 7! Em sétimo lugar, o menino dos irmãos gêmeos dos Muppet Babies, que é muito inteligente! Que molezinha! É o Scooter, pessoal! Ele é estudioso e sempre tem boas ideias nas aventuras imaginárias desses bebês fantásticos! Número 6! A gente já falou do Scooter, e agora chegou a vez da menina dos irmãos gêmeos! Vocês já sabem, né, pessoal? É Skeeter! Diferente do seu irmão, ela é muito aventureira e sempre toma frente para enfrentar os desafios nas historinhas dos Muppet Babies! Número 5! Em quinto lugar, um personagem que parece um cachorrinho tem uma voz rouca e toca piano! Nossa, tá facinho demais! É o Ralph! Ele gosta tanto de música que até no seu babador tem uma nota musical desenhada! Ai, ai, ai! Como eu gostaria de saber tocar piano! Número 4! Chegou a vez de um ursão marrom que adora contar piadas! Eu que já sei quem é! É o Fozzi! Ele é um pouco atrapalhadão, mas é muito querido por todos os Muppet Babies! Waka, waka, waka! E agora uma paradinha para fazer o... Intervalo do Vovó! Meus amigos, eu preciso muito da ajuda de vocês para o canal do Vovó Mulete crescer ainda mais! Deixem o seu joinha no vídeo e quem ainda não é inscrito no canal, por favor, dá uma clicadinha na inscrição! Eu vou ficar muito feliz! E não se esqueça de ativar o sininho para ser avisado sempre que o Vovó postar um vídeo novo! E além de encontrar o Vovó aqui no Youtube, vocês podem me enviar um e-mail no vomoleque arroba gmail.com e também encontrar o Vovó nas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter! Pronto! Vamos voltar para a nossa programação! Número 3! Em terceiro lugar, um personagem muito desquisitoide e que tem uma voz bem estranha também! Ah, tá muito molezinha! É o Gonzo! Ele é todo azul e tem um narigão torto! Ele é diferentão, mas é um dos personagens que eu mais adoro no Muppet Babies! Número 2! Em segundo lugar, uma personagem muito fofurinha que nasceu para brilhar como uma verdadeira estrela! Quem aqui já sabe? É a porquinha Pig! Ela sonha em ser famosa e é apaixonada pelo caquinho! Que bonitinho! Número 1! Imprimei não, só podia ser ele! Um dos principais personagens dos Muppet Babies e apresentador do show! Muito facinho é o Sapo Caco! Ele comanda as aventuras dessa turminha que usa a imaginação nas suas brincadeiras! Ah, eu adorei conhecer todos os personagens dos Muppet Babies! Chegou a hora de ver como é que ficou! Mural de amigos do Vovovó! E eu quero muito agradecer a todas as crianças que mandam fotinho para o e-mail do Vovó! O meu coração explode de felicidade! E eu vou começar aqui com um meninão bonitão que é o Heitor Miranda, pessoal! Ele tem 6 aninhos e adora Jumanji! Eu também adoro esse filme, pessoal! E ele mandou a foto aí tirando com o Vovó atrás! Eu adoro quando as crianças fazem isso, Heitor! Muito obrigado! E quem mandou a fotinho dele foi a mamãe, a Paula! E na sequência, o meu amigão! O meu parceirão do peito! O meu sócio aqui no canal, o Daniel, pessoal! E o Daniel me contou uma novidade! No final de semana passada, eu falei para vocês que ele criou um canal no YouTube! É o The Punk, pessoal! Quem não conhece, vai lá! The Espaço Punk! E a surpresa é que ele fez um vídeo imitando o Vovó Moleque! Vocês acreditam, pessoal? Eu estou muito curioso! Acho que eu nem vou dormir essa noite de ansiedade, que eu quero ver como é que ficou esse vídeo! Quem ainda não conhece, vai lá, pessoal! The Punk, amanhã, domingo, ele vai publicar um vídeo imitando o Vovó Moleque! Eu quero ver! Vocês também querem? É isso, pessoal! Um abraço enorme para todos vocês! E se vocês também querem aparecer no mural do Vovó, peçam para o papai e para a mamãe mandarem um e-mail para mim, tá bom? O meu e-mail está aparecendo aí embaixo na tela em amarelinho! E para começar a sequência de salves da semana, o Vovó deixa aquele recadinho de sempre! Não dá mais para deixar comentários no YouTube, mas isso não é um problema! Vocês podem achar o Vovó no Facebook, no Instagram, no Twitter, podem mandar um e-mail para o Vovó! Tem um monte de jeito de conversar com o Vovó, tá, pessoal? E tem a turminha que encontrou o Vovó no Instagram e eu vou começar com o Eduardo! Ele pediu um salve e deixou aqui uma perguntinha! Por que o Mario Bros é muito bom em fases de água quando está pequeno? Por que o Mario é bom nas fases de água quando está pequeno? Eu não tenho a menor ideia, Eduardo! E ninguém respondeu! Me ajuda, Eduardo! Responde pra gente! E o FoxyGamer576 também deixou um salve aqui, pedindo um salve pra todo mundo! E dizendo que ele é o Davi Sonic! E quando conheceu o canal do Vovó, ele era o Davi Aranha Gamer! Eu lembro de você! Acho que era você que me chamava de Vovózão, não era isso? Eu adorava quando me chamavam de Vovózão! E o meu amigão do peito, meu parceiraço do canal Tubinho Plays, perguntou o que aconteceu que o Vovó não colocou o tabelão nessa semana, na quarta-feira! É verdade, pessoal! O Vovó ficou com uma gripe muito forte, eu fiquei deitado na cama, não conseguia nem levantar, estava muito dodói! Mas hoje eu já estou belezinha, já estou muito melhor, e daqui pra frente volta tudo à normalidade! Próxima semana tem tabelão, eu prometo! E o Tubinho Plays deixou uma charadinha aqui pra gente! Ele tem uma cauda de ferro e é o Pokémon do Ash! Tem uma cauda de ferro e é o Pokémon do Ash! Eu não tenho a menor ideia! Conta pra gente, Tubinho Plays! Um salve pra todos vocês, meus amigões! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha, dá uma curtidinha e se inscreva no canal do Vovó Moleque!